Olá, estamos no Clube Internacional de Regatas no aniversário de 60 anos do MAF, uma linda festa com o propósito benemerente de ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Acompanhe. Mônica Cross, presidente do MAF, e olha, hoje nessa noite especial, são 60 anos de MAF, uma data redonda, e tem muito o que comemorar, não é Mônica? Um lindo trabalho que vem sendo desenvolvido durante esses 60 anos. É isso mesmo, Elza, é um prazer ter você aqui com a sua equipe, nós agradecemos muito a parceria, já não é a primeira vez que temos você, e é muito importante divulgar esse trabalho que o MAF fez. Nós tivemos muitos períodos difíceis nesses últimos tempos, mas nós temos sempre em mente os ideais das nossas antecessoras, aqueles ideais que permeiam o nosso fazer, né, solidariedade, o respeito ao próximo, esses ideais que vêm e que fortalecem o nosso dia a dia. Com certeza. E o MAF é um movimento só de mulheres, apartidário, né, esse movimento. E assim, vocês têm feito muita coisa bacana em prol da cidade, não é Mônica? Sempre visando aí o bem-estar da mulher, não é? E eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, nós temos alguns objetivos, né, dentre eles, um dos mais importantes é a defesa dos direitos da mulher. A mulher ocupar o seu espaço na sociedade e aquelas situações de vulnerabilidade serem atendidas em suas necessidades. Então, nós temos campanhas, nós temos projetos e temos eventos como esse de hoje, que é uma festa de aniversário, né, nós estamos comemorando os 60 anos com muito orgulho, mas vamos ajudar o Fundo Social de Solidariedade. Com certeza. E Mônica, você como presidente, eu gostaria que falasse um pouquinho, porque assim, nós tivemos aí dois anos difíceis de pandemia, não é verdade? E o MAF não parou. Vocês se empenharam, abraçaram o momento, não é? Distribuindo máscaras, aventais. Eu gostaria que você falasse um pouquinho disso, que é muito bacana, muito legal, viu? Nós fizemos, como você disse, compramos material, doamos para quem fazia máscara, nós mesmas fizemos as máscaras e aventais para distribuir para os profissionais da saúde, que na época vocês sabem que faltaram, né, esses equipamentos, porque a procura era muito grande. E as entidades, de uma maneira geral, pararam de fazer eventos, claro, e estavam precisando muito. Então, nós pegamos o caixa do MAF e doamos alimentos, doamos fraldas, doamos material, doamos o que foi possível fazer, até pagar a conta de entidade que nós pagamos nesse momento. Que legal, Mônica. Olha, eu só tenho que parabenizar realmente, não é? Parabéns aí pela gestão, parabéns por hoje. Tem que trabalhar muito, tem que comemorar também. 60 anos, afinal, é uma vida, né? É uma luta. E parabéns, parabéns. Muito obrigada e agradeço mais uma vez você estar aqui, junto com a sua equipe, participando da nossa festa. Muito obrigada. Fátima Pires, da Célula Mater, olha, patrocinadora aqui da noite. E hoje, realmente, Fátima, é um momento especial, voltado para a mulher, não é? É uma honra estar aqui de novo, né? E é muito importante essa noite, né? E cada vez as mulheres tendo mais força, mais poder, progredindo e tendo voz ativa para falar o que pensa, né? Eu acho isso importante, que não existe essa diferença, né? E Fátima, eu gostaria que você falasse um pouquinho aí da Célula Mater. A gente vem percebendo que os casos de Covid vêm aumentando. E vocês têm percebido isso no laboratório? É, infelizmente, tem aumentado bastante. Janeiro teve muito alto, fevereiro aí diminuiu. Estava quase zero e agora retomou de novo. Mas temos que fazer o isolamento para não passar para frente, né? E tomar as vacinas, não esquecer das vacinas, porque são muito importantes, todas as doses. É isso aí, sigam o conselho da Fátima, da Célula Mater, tá bom? Curta a noite. Obrigada. Marcelo Aulicino, presidente do Clube Internacional de Regatas. E hoje, abraçando essa causa aqui, essa noite especial, uma noite do bem, ajudando aí o Fundo Social de Solidariedade. E também, em 60 anos, o MAF, não é? Então, são duas causas muito importantes e a gente fica gratificado de poder colaborar. O MAF, que tem uma história de 60 anos, de várias atividades em prol de quem necessita na cidade, de civismo, e o Fundo Social, que a gente sabe que tem um trabalho também, principalmente de distribuir, redistribuir, para quem precisa, o que a população pode dar. É bonito, né? É bonito, né? Poder ajudar é sempre muito bonito. E o Clube Internacional de Regatas tem um salão aqui tão especial, não é? A gente vê toda a orla aqui da praia, um salão muito agradável. E muitas festas aqui podem ser realizadas, não só do clube, como de fora também, não é? É, então, esse é um espaço muito acolhedor e muito bonito. E tem sido usado para eventos, tanto de entidades, de associações, como particulares. Como é que está o clube hoje? Vamos ter algum evento? E temos de festa o próximo evento, em julho, dia 23, uma noite italiana. Mas temos vários eventos menores, competições esportivas, se o clube todo dia tem alguma coisa. divirta-se, 60 anos do má, Fê. A noite realmente está bem especial. Legal, Elza. Muito obrigado. Fátima Alves, Rose Marques, olha, a Rose, como sempre, tem uma causa social, ela apoia, não é isso, Rose? É, eu admiro muito o trabalho das mafistas, assim, eu sou fã e se, provavelmente em dezembro, eu também vou fazer parte. É, estou com três madrinhas. A Fátima é uma delas, eu já sabia. Eu sou uma das madrinhas, a Graça é a outra, então ela está cheia de madrinhas, está bem apadrinhada, já. E você está também há pouquinho tempo, é um ano que você está no máfista também, não é, Fátima? Físta, é, fui carregada pela Graça. É, estou há um muninho, mas já muito feliz de estar presente entre elas. Não tem coisa melhor na vida do que você fazer o bem para o próximo. A Rose é uma delas, né, que está sempre engajada em todas, todas as coisas, que em benemerência ela está engajada. É. A Fátima tem um projeto muito bonito que se chama Olhar Solidário, onde ela doa óculos para as pessoas carentes, né, ela arrecada os óculos, consegue as consultas. É um trabalho lindo que ela faz todo ano. Que bonito, que bonito. Isso faz a diferença numa sociedade, né. Parabéns, viu, parabéns às duas, né, duas mulheres fazem a diferença e sucesso. Curtam a noite. Dina Oliveira, presidente do Conselho, e Maria da Graça, primeira vice-presidente. E hoje, claro, é que é uma noite muito especial, 60 anos do MAF, graça, que bonito, né, trabalhando aí em prol de uma sociedade mais justa. Isso é muito legal. Há 60 anos, uma vida. Há 60 anos, e o que é importante falar, que a gente fez questão, todas as mafistas, de comemorarmos por meio desta festa, mas com a solidariedade. Solidariedade. O inverno está aí, as pessoas estão precisando de cobertores, e esta é a nossa destinação de parte da renda. Que legal, mas tem que celebrar mesmo, pelo lindo trabalho que vocês desenvolvem. O MAF começou em São Paulo, né, o movimento feminino, 1954, é isso? Sim, depois veio para Santos, né, em Santos foi fundado em 1962, então imagina que na década de 60, né, tudo o que aconteceu, então as mulheres se uniram e formaram o MAF, depois de alguns anos, tivemos na Baixada Santista, foram se desarticulando, e o sol de Santos permaneceu, né, comemorando 60 anos, hoje é só o MAF. E são muitas mulheres, não é, que fazem parte? 140 mulheres, né, 140 mulheres, são muitas, né, então assim, é a entidade com maior representatividade feminina na cidade de Santos. E que legal, que legal, e a mulher realmente, cada vez mais está com tudo, né, é isso? É, eu acho, te parabenizo, primeiro, pelo teu programa, pela audiência, e não deixa de ser uma mulher aí, fazendo um programa e prestigiando a nossa entidade. Sucesso, viu? Muito obrigada. Muito obrigada, e obrigada por você estar aqui conosco nessa noite especial, né? E um beijo para todos vocês que estão nos assistindo, e de certa forma, também estão prestigiando essa nossa festa. Gratidão. Obrigada. Bom, agora eu vou chamar um pequeno intervalo, e olha, realmente uma noite muito especial, uma noite do bem, e 60 anos do MAF, né? E eu gostaria de agradecer aí a Fabiana Zaitun, mostrar o meu look, olha que bonito, um vestido super elegante, né, e super confortável, tá bom? Fabiana Zaitun. Vou chamar um pequeno intervalo e eu volto já já. Fabiana Zaitun. Obrigada. Que olham comece. Obrigada. Obrigado. ые an os mrs desmrs desmrs desmrãos. Obrigada. E aí